Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel Romero e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu já trago para vocês a Mi Launcher Alpha, que é a launcher da MIUI 12.5, uma versão Alpha, para vocês instalarem aí no Xiaomi de vocês e ele vai ficar com essa carinha aqui e vai adicionar algumas funções novas, como por exemplo, aquele menuzinho lá de aplicativos recentes vai ficar assim num formato um pouco semelhante ao do iOS. O do iOS é um pouco diferente porque fica um em cima do outro, mas ele vai ficar lado a lado, vai ficar bem legal. E dentre outras otimizações que vocês vão ver ao longo do vídeo. Mas antes desse vídeo começar, por favor, já deixe seu like e se inscreva no canal. Nos ajude a chegar nos 100 mil inscritos. Então pessoal, primeiro de tudo eu quero te mostrar todas as novidades que essa Mi Launcher Alpha tem para te oferecer e aí depois eu te ensino a instalar, beleza? Então vamos começar pelas novidades. Como vocês já viram, os aplicativos recentes estão sendo exibidos aqui de uma forma lado a lado, bem semelhante ao que a gente tem no iOS, só que no iOS ele fica um por cima do outro e esse aqui fica bem lado a lado. E isso é bem fácil de fazer, né? Depois que você instalar a Mi Launcher Alpha, que já já vai ter o tutorial, calma aí, você vai tocar aqui nessa área de trabalho, né? Toca e segura e vai vir em configurar. Depois você vai clicar em mais, depois você vai descer aqui até essa parte aqui, recentes, tá vendo? E aí tem escrito aqui, ó, ordenar itens nos recentes. E aqui nós temos a opção verticalmente, que é aquela antiga, e temos a opção horizontalmente, que fica lado a lado. E aí você escolhe qual que te agrada mais, né? E só lembrando que nós também temos a opção de desfocar as prévias de apps, né? Então, por exemplo, nós temos aqui o aplicativo dos arquivos, por exemplo. Vou botar pra desfocar a prévia dos apps quando aparecer arquivos. Então, quando eu fizer isso daqui, ó, a parte de arquivos vai ficar desfocada. Muito legal, né? Você pode fazer isso no caso do WhatsApp, pra ninguém ficar curiando suas conversas quando você estiver mudando de aplicativo. Fora que essa launcher, né, gente, ela tá super otimizada aí pra rodar na MIUI 12. Não percebi nenhum tipo de engasgo, tá tudo muito fluido, ó. Não tem nada travando. E agora a gente vai pro tutorial de instalação. Bom, primeiro de tudo eu vou pedir pra você abrir aqui as configurações do seu telefone. E aí você vai vir aqui em meu dispositivo. Vou pedir também pra você observar qual que é a versão da sua MIUI. Por exemplo, a minha versão tá na MIUI.eu. A sua pode tá na versão global. É bem provável que a sua esteja na versão global. Então, o que a gente vai fazer? Você vai clicar no link que tá na descrição do vídeo. E você será redirecionado pro meu site, né? Caso você esteja na versão global, que é o mais normal de tudo, né? Você baixa só esse primeiro arquivo aqui, tá bom? Mas caso você esteja na MIUI.eu, assim como eu, você vai ter que baixar esse daqui, mais a versão do Android que você estiver usando. No caso da versão global, só o primeiro arquivo. Beleza? Então, eu vou começar a fazer o download aqui desse primeiro arquivo. E é só clicar pra fazer o download, não tem mistério. Prontinho, depois que você tiver baixado os arquivos, basta você minimizar. E agora você vai voltar aqui nas suas configurações. Você vai procurar aqui a sua Mi Cloud. No caso, tá aqui Conta Mi, né? Vai abrir aqui a sua Conta Mi. E agora você vai vir em Xiaomi Cloud. Dentro dessa parte de Xiaomi Cloud, você vai clicar aqui em Backup da tela inicial. E você vai colocar pra fazer um backup agora de tudo que tá na sua tela inicial. Isso não é um passo obrigatório, mas é legal você fazer caso você queira voltar pra sua launch normal. No meu caso, nem vai rolar porque eu nem tenho espaço nessa Xiaomi Cloud. Enfim, vou minimizar aqui as configurações e vou vir aqui no meu gerenciador de arquivos. Vou procurar a paixinha de download e vou instalar a minha Mi Launcher. No caso, o meu deu esse aviso aqui, né? Dizendo que não foi possível instalar apps do sistema. Mas isso é porque eu uso a MIUI.eu. Então, no meu caso, eu vou ter que instalar esse instalador de pacote primeiro. Então, peraí. Então, eu vou instalar esse aqui primeiro. E depois, eu vou conseguir instalar a launcher do sistema. Pra vocês, provavelmente já vai abrir direto, né? Então, vou instalar aqui. E aqui já foi concluído. E agora é só minimizar. E ele já vai estar funcionando a Mi Launcher. Só lembrando o seguinte, caso você não queira mais usar essa Mi Launcher, basta você vir aqui nas configurações. E aí você vai vir na parte de apps. Gerenciar apps. E vai colocar aqui launcher. E aí vai aparecer launcher do sistema. E aí você, caso não queira, você clica em desinstalar as atualizações. Mas lembrando que quando você desinstalar as atualizações do sistema, tudo que tá aqui na sua área de trabalho vai ficar tudo bagunçado, né? E aí quando ficar bagunçado, aí que você vai lá na sua conta Mi, né? E vai em Xiaomi Cloud. E vai restaurar, né? A organização dos... E do... De tudo que tava antes. Por isso que a gente tinha feito o backup. E esse foi o nosso vídeo, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um mega beijinho pra vocês. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.